A Noite Seu A Noite Seu No entanto, uma palavra qualquer de vocês Seria o meu suprimento, o fim da noite seu A Noite Seu Nem uma estrela apareceu Noite escura no céu e no meu coração Aumentando a dor e cruel paixão Porque você não diz nem sim nem não Meu destino entreguei a Deus Adeus, eu não vou feliz, meu amor Meu consolo é que você algum dia terá Também do Celeste, meu amor Eu não vou feliz, meu amor Eu não vou feliz, meu amor Eu não vou feliz, meu amor A noite cedo Tenho uma estrela para o céu Noite escura no céu e no meu coração Aumentando a dor e a tua paixão Que você não diz, não se lembra não Aumentando a dor e a tua paixão Aumentando a dor e a tua paixão Aumentando a dor e a tua paixão